Já vi que você se interessou pelo sistema de comunicação, o SolidCon C1-8S. São 8 pontos e funciona tudo sem os bodypacks, somente com o headset, onde vai a bateria, onde você tem botões de alto relevo e tamanhos diferentes, quando você consegue operar claramente o que você está fazendo aqui. Se precisar mutar, basta levantar aqui o fone. E esse fone tem um giro de 270 graus, que é justamente para que você use dos dois lados, de um lado ou de outro lado, com muita tranquilidade. Afinal, ele pesa apenas 160 gramas. A grande vantagem desse sistema é justamente a inexistência dos beltpacks ou bodypacks. Tudo aqui funciona direto nesse headset. A bateria também é colocada aqui. Por sinal, a bateria tem uma duração de 10 horas e um tempo de carregamento de 2 horas e meia. Você tem comunicação para a sua equipe o dia inteiro e ainda vem bateria extra. Acima de 6, a partir dessa versão de 8, você tem um hub. E esse hub pode multiplicar o número de usuários do sistema. Você pode multiplicando, pode ligar, cascateando infinitamente para ter, sei lá, mil pessoas na sua comunicação. É uma comunicação clara, sem fio e que permite até 304 metros de distância da comunicação. O hub tem ainda uma funcionalidade muito legal, que é trabalhar com grupos. No próprio headset tem um botãozinho A e B, que você memoriza aqui, que eles têm texturas diferentes, para que você trabalhe com grupos distintos, equipes distintas, usando os mesmos recursos. É muita vantagem, absolutamente muita vantagem. E adquirindo esse produto aqui na Sigma, você sabe que você vai ter o suporte técnico e a garantia Brasil, que só a Sigma oferece. Então, agende uma demonstração. Estamos esperando você aqui para conhecer esse incrível produto.